Está aí o Maio Náutico, que é uma maneira de a gente trabalhar um dos pilares que fortalecem o turismo, a vocação turística do município de Bertioga. A gente tem o pilar ambiental, o ecoturismo, o histórico, primeiro a Fortaleza do Brasil, turismo religioso, turismo esportivo e também uma vocação enorme para o turismo náutico. Basta dizer, mais de 33 km de hora de praia, rios navegáveis, águas abrigadas, enfim. Canal maravilhoso, né? Canal maravilhoso. E está aí diversas marinas de Bertioga participando, exposição, vendas de barco, jet ski, quadriciclos, carros, enfim. E os workshops, porque além do salão náutico na tenda de eventos, tem também o workshop, as palestras que estão sendo realizadas no Parque Tupiniquins. É uma versão nova do maio náutico que aconteceu o ano passado de maneira virtual e esse ano a gente deu uma nova dinâmica para esse salão. E o ano que vem a gente pretende expandir ainda mais. O turismo náutico, ele gera centenas, milhares de empregos. Proporcionalmente, até o secretário muito bem estava colocando, em relação à metragem quadrada de embarcação, veja, metragem quadrada de um imóvel na construção civil, o número de operários que trabalham direta e indiretamente durante e depois da construção numa embarcação é muito maior. Então, a gente quer trabalhar esse segmento e trazer ainda mais turistas para o município, aqueles amantes também de passeios náuticos, de esporto com pescaria também. Aqui em Bertioga é fabuloso também para pesca, enfim. Vem para Bertioga que aqui tem tudo, tudo à disposição aí e vem e respeite nosso município, as leis do município, as posturas do município. A gente quer nivelar por cima o turismo em Bertioga, qualificar melhor, aumentar o ticket médio de gastos dos turistas, aumentar o tempo de estadia e buscar novos polos emissores de turistas para Bertioga.